Opa! Começou eu aqui! Vou tentar de novo... Ah boa! Eu já estou desistindo de tentar esse jogo aqui! Não é nenhum jogo que eu estou desistindo, é... É dessa fase aqui... Puts! Não tinha velocidade! Pera aí, eu tenho que lembrar! Tenho que pular na hora que chegar no negocinho! Pera aí... Vai, vai! Está funcionando! Nossa! Só tem aquilo! Parece que tinha alguma coisa mais útil... Deixa eu aumentar o volume aqui... Deixa eu aumentar o volume aqui... Onde ele pula aí... Deixa eu pensar... Será que isso continua subindo? Opa! Vamos ver até onde ele vai... Ele está batendo a cabeça... Será que tem alguma coisa mais para cima? É... Não vai mais o que isso... É que tem alguma coisa para cá... Ou para lá... Ou para lá, né... No caso... Já nem sei mais... Vou tentar de novo por aqui... É... É... Vai que tem alguma coisa, né... Eu não saiba... Não dá pra subir ali. Tá, tem uma setinha apontando pra... Tá. Voltamos pro início. Eu devo estar fazendo alguma coisa errada. E carvalho. Peraí, eu vou tentar ir com tudo pra esse lado. Tinha uma coisa lá em cima. Preciso achar mais checkpoints. Caraca, eu tinha que ter voltado. E carvalho, eu acho que eu tô fazendo muita coisa errada nessa fase. Tem uma coisa lá em cima. Não, porque ele pula na segunda vez. Aparece um negócio lá em cima. Eu acho que eu tive a ter que começar com o Knuckles. A última vez que eu vou tentar com o Sonic. Se eu não conseguir... Eu vou mudar pro Knuckles. Vou passar as fases com o Knuckles ou com o Tails. Já que ambos voam, né? Será que seria uma melhor eu ter começado com eles? Tentei pular de novo. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.